E começa hoje o prazo para inscrição na primeira etapa da segunda edição do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira deste ano, o Revalida 2022. O exame é voltado para profissionais graduados em instituições estrangeiras que querem ter o diploma reconhecido no Brasil. As inscrições terminam no dia 27 deste mês e o exame tem previsão de ser aplicado no dia 7 de agosto em oito capitais, Brasília, Campo Grande, Curitiba, Porto Alegre, Recife, Rio Branco, Salvador e São Paulo. Para participar da primeira etapa, o candidato tem que ser brasileiro ou estrangeiro em situação legal no Brasil. A taxa de inscrição é de 410 reais e o pagamento deve ser feito por meio de guia de recolhimento da União até 30 de junho em qualquer agência bancária ou casa lotérica. Ainda segundo o Inep, no momento da inscrição, o participante deve indicar a cidade onde deseja fazer a prova, bem como anexar o diploma de graduação em medicina expedido por Instituição de Educação Superior Estrangeira.